Música Presidente Centro Conferência Internacional Kyoto no Vice-Presidente Associação Nações Unidas Japão-Hateten Lição Barak Belaprende Rusi, Xanana Guzmão Lição Barak Belaprende Rusi, Xanana Guzmão Presidente Centro Conferência Internacional Kyoto no Vice-Presidente Associação Nações Unidas Japão-Hateten Lição Barak Belaprende Rusi, Xanana Guzmão, Liulio Konaba, For Perdão Lição Barak Belaprende Rusi, Xanana Guzmão promove amizade com a Indonésia, resolve disputa com a Austrália, pacificamente, não estabelece G7+. E a fata nessa pessoa eminente G7+, Caírala Sanana Guzmão, agradece a Universidade de Kyoto, o prêmio acadêmico Nebe Foubania. Sanana Guzmão até tem paz na cultura, no dar arte e ida, Nebe rola parte e serviço para a paz. Tem que focar a experiência no desafio Sira Nebe Assouro, Rússia, nação, nação Afeganistão, no Mianmar. Sanana Guzmão apela para a Organização Mundial Sira atumir a Sira Nebe Assouro, na maneira que a assistência à Abanação Sira Nebe afeta o seu conflito, corresponde-lhe a causa principal Sira, o seu problema, não promove propriedade ou inclusão. Jimmy Fernandes, G7.